Música Alô, criançada, a Regina chegou. Bom, esse canal também vai falar de política, sim. E também vamos falar muito mal do Bolsonaro. Se você veio aqui achando que eu vou falar mal do Lula, o canal tá errado. Vou falar muito mal do Bolsonaro. Bom, a Regina Duarte, aquela atriz que decorava com ponta eletrônica, que ela nunca decorou, ela aceitou ser um cargo na Secretaria de Cultura, que nem a Secretaria de Cultura é englobada lá no Ministério do Turismo. A Regina Duarte, apaixonadíssima pelo Bolsonaro, o amor platônico, resolveu aceitar um cargo de 40 mil reais. É isso que tá lá no decreto que ela receberia. E a Regina Duarte, ela foi fritada pelo governo, né? Quem, na verdade, não frita esse governo. Fritaram o Mandetta, o Mandetta saiu. Quando nós estamos gravando esse vídeo, nós ainda não temos o Ministério da Saúde. Olha que beleza. Nós somos o único país do mundo com uma pandemia. E nós não temos o Ministério da Saúde, porque o Bolsonaro acha que não é importante. Ele vai tocar a economia com o Paulo Guedes. Ele vai mandar devastar a Amazônia com outro lá louco aqui, né? E também temos a Damares, que viu Jesus no pé da goiabeira, que tá se preocupando tanto com o povo cigano. Segundo a Damares, tem quase aí 15 mil povo cigano. Eu, sinceramente, moro no interior de São Paulo, se eu achar um cigano na rua é muito. Mas, enfim, voltando a falar da Regina Duarte. A louca Regina Duarte. A Regina Duarte deu uma entrevista pra CNN. Uma tragédia, uma entrevista lastimável. E a Regina Duarte, depois de alguns dias, ela perdeu o emprego. Ela foi demitida. O povo ficou falando, será que ela vai pra Fazenda da Record? Será que ela vai fazer a novela Poliana Moça no SBT? Quer dizer, Poliana Moça, modo de dizer, né? Seria a Poliana um pouco mais velha. Mas não. O governo resolveu colocar a Regina Duarte na Cinematoteca de São Paulo. Só que o problema é o seguinte. Não tem esse cargo lá. É simplesmente falar assim, olha, estou colocando o Lula como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Só que não tem esse cargo. E a Regina Duarte, pra não ficar desempregada, porque ela está desempregada que nem um pundo palhaço, né? Ela ganhava na Globo 50 mil. Aí o Bolsonaro, super gente boa, amigo. Ela fala que o Bolsonaro lembra muito o pai dela. Deus me livre. Resolveu colocar ela nesse cargo em São Paulo, onde toma conta dos filmes antigos. O Mazaropi, os filmes da pornochanchada. Só que tem um pequeno problema. Não tem esse cargo. As 150 pessoas que trabalham lá estão sem receber há dois meses. E a Regina Duarte, que ia assumir esse cargo, não assumiu ainda. E agora o governo está tentando colocar a Regina Duarte na Secretaria de Turismo. Eu fico me perguntando, o que a Regina Duarte vai acrescentar na Secretaria de Turismo? Nada. Ela já não acrescentava em nada como atriz. Há muito tempo atrás ela não é uma excelente atriz. Diga-se de passagem. Na Secretaria de Cultura foi um desastre. O que será que ela vai querer fazer na Secretaria de Turismo? Fica uma pergunta. O Ricardo Feltrin, excelente jornalista Ricardo Feltrin, publicou na sua coluna que o cargo da Regina Duarte na Cinematoteca já está descartado. Ou seja, ela está pior do que o Big Brother. Ela entrou e não sabe se fica, se sai. A rejeição dela é alta, juntamente com o Bolsonaro, que a gente fala carosamente de Bozo, né? Que tem aí 30% do eleitorado. O que fez a Regina Duarte trocar uma carreira de 50 anos na TV Globo? Se a Regina Duarte não quisesse fazer nada na TV Globo? Ficar lá só coçando, vendo o pão do palhaço? Ela receberia por mês 50 mil reais. O contrato dela era vitalício. Mas não, ela saiu de um emprego fixo para entrar numa furada. Eu tenho dó? Nenhuma. Ela sabia muito bem onde ela estava entrando. Aonde ela estava entrando, nem Secretaria de Cultura é. Porque no Brasil, nem cultura é valorizada. Este governo não valoriza seus artistas. E a Regina Duarte sabia muito bem de onde ela estava entrando. A Regina Duarte saiu de um papel de protagonista para uma mera coadjuvante. Aonde o vilão todos nós sabemos e aonde nós vamos chegar. Uma tragédia. A Regina Duarte não tem que ter compaixão do povo que fala Nossa, a Regina Duarte entrou numa fria sem saber. Não. Ela entrou sabendo do que estava acontecendo. Regina Duarte, é mais fácil você sair que nem um pão do palhaço, se isolar e esquecer que você um dia tentou fazer alguma coisa por esse país. Você até agora, no Ministério, não fez nada. E eu duvido, duvido que você fará alguma coisa. Você pode se inscrever no canal, compartilhar, dar likes, enfim. Eu me chamo Guilherme Beraldo. Este canal também fala de política, na medida do possível.